Olá, seja bem-vindo. Começa agora o último 100 edição de 2015, Carlos Graebi. Tudo bem? Tudo bem, Silvio. Graebi, vamos repassar esta semana que, na verdade, temos assunto para uns cinco programas, né? É, para quase um mês, né? Então, vamos começar pela notícia mais quente, a notícia do dia, a saída do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, depois de tanto ameaçar, hoje, finalmente, Levy foi embora e, para o seu lugar, assume Nelson Barbosa, ex-titular do planejamento. Graebi, um retrocesso, não é isso? É, Silvio. No campo econômico, esse governo não decepciona jamais. Você pode ter certeza que ele vai tomar as piores decisões. Sempre. Certo? O Nelson Barbosa, ele é um dos pais da tal nova matriz econômica. Ele é um dos inspiradores. Ele gosta de subsídio dado a esmo, ele gosta de incentivo fiscal dado sem lógica nenhuma, ele gosta de política econômica expansionista, ou seja, a gastança, ele gosta de fazer tudo o que faz mal ao país. E tem um alinhamento também, né? Alinhado ao PT, Barbosa alinhado ao PT, alinhado à Lula, alinhado à Dilma, né? É um filhote da linha de pensamento econômico que é dominante dentro do PT e que é a linha de pensamento econômico da presidente. Veja, a presidente Dilma é responsável pela lambança fiscal e econômica em que nós estamos. Não é que são os esbirros dela, para usar uma palavra dura, como o Nelson Barbosa e como o Arno Agostin, que fizeram as estripulias às costas dela. Não, eles fizeram porque ela queria que eles fizessem. Certo. O episódio Levi foi um parêntese dentro da maluquice econômica que sempre foi esse governo. E um parêntese, infelizmente, encerrado sem que tenha tido os efeitos que eram necessários, né? O que aconteceu? Eles aprovaram nesta semana a meta fiscal para o ano que vem. Na verdade, o Levi conseguiu sair com uma pequena vitória. A lei de diretrizes orçamentárias para 2016 foi aprovada com uma previsão de superávit de 0,5%. O Levi queria 0,7%, caiu para 0,5%. Mas o que o governo queria, o que a turma do Barbosa queria, era uma meta de 0,5%, mas com um monte de abatimentos, de falcatruas contábeis, como eles sempre fazem, que, em última análise, se não tivesse arrecadação boa, poderia levar a meta para zero. Ou seja, eles queriam uma autorização para o governo não poupar nada de novo em 2016. É esse o pensamento econômico que está voltando à chefia do Ministério da Fazenda. Não aprendeu nada com a crise desastrosa, com a recessão em 4%, com a inflação em 11%. Ela está dobrando a aposta, né, Silvio? Eu sei lá, eu qual é o raciocínio. Eu acho que, sei lá, vamos vencer o impeachment e vamos continuar fazendo tudo o que nos fez ganhar a eleição de 2014. Gastar dinheiro, despejar dinheiro a rodo. E o país que se dane. É a pior notícia que poderia haver no campo econômico, é a volta do Nelson... O posicionamento do Nelson Barbosa num cargo como o de ministro da Fazenda. Numa semana, né, Greb, marcada também pelo rebaixamento da nota pela agência FIT. Exatamente. Uma semana ruim. Por que a nota brasileira foi rebaixada pela FIT? Porque vigia a lei dentro do governo, aconteceu dentro do governo, essa briga entre, esse cabo de guerra entre o Levi e o Barbosa. E quem é que vai ganhar? Ninguém percebia com clareza para onde é que ia, para quem... Bom, agora pelo menos a gente sabe. A racionalidade fiscal foi jogada pela janela mesmo. E o rebaixamento da nota já estava dado, então tanto faz, né? Acho que o governo pensa disso. Bom, já fomos rebaixados, então tanto faz. Veja, não é irrelevante esse rebaixamento. Muitos fundos estrangeiros que ainda podiam pôr dinheiro no Brasil, porque estatutariamente precisavam de duas agências, pelo menos, rebaixando a nota, agora vão ter que parar de pôr dinheiro. Isso vai piorar a qualidade do dinheiro que entra no Brasil. Investimento de longo prazo? Nem pensar, talvez entre dinheiro especulativo. O Brasil está se beneficiando um pouquinho de algumas coisas como o aumento de juros muito lento e cauteloso que está acontecendo nos Estados Unidos. Se o aumento fosse mais rápido e violento, poderia tirar mais dinheiro do Brasil ainda. Mas o fato é que as circunstâncias, com esse governo, essa política econômica que não inspira confiança, rebaixamento da nota, tudo isso indica que a situação brasileira deve se deteriorar mais ainda na economia no ano que vem. Então, assim, o que o governo podia fazer para ajudar, ele não fez. Então, a inércia negativa que já vinha de diversos indicadores econômicos vai continuar pressionando o país para baixo no começo do ano e aquilo que o governo podia fazer para ajudar, ele não fez, que foi pôr o Nelson Barbosa à frente do Ministério da Fazenda. Então, que venha 2016, vão comer muito peru agora no final do ano, fazer como os ursos, guardar gordura para atravessar o ano que vem. Que coisa, que notícia triste, mas é a realidade. Greb, nessa semana de retrocessos também, agora vamos falar do judiciário. O Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o rito do impeachment, né? É. Como disse, retrocesso também. Um retrocesso, porque fez o processo mandar algumas casas para trás, em termos muito práticos, certo? Invalidou a comissão, a Câmara. Já havia acontecido uma eleição da comissão que deveria avaliar o pedido de impeachment na Câmara. Essa eleição foi invalidada. E isso significa que vamos ter que... A Câmara vai ter que fazer coisas que já tinha feito novamente. Recomeçar, né? Volta a estacar zero. Volta a estacar zero. Além disso, muito provavelmente, o Eduardo Cunha... Não porque ele é o Eduardo Cunha, mas porque ele é presidente da Câmara e ainda está sentado na cadeira. Vamos esquecer o juiz de valor sobre o Eduardo Cunha, certo? É porque vamos falar dele daqui a pouco. Vamos falar dele. Esqueçamos. O presidente da Câmara, até por dever de ofício, vamos dizer assim, muito provavelmente vai ter que entrar com alguns questionamentos relativos ao acórdão do Supremo Tribunal Federal. Tem coisas que não ficaram absolutamente esclarecidas. Ele mesmo disse em entrevista ontem. Suponhamos que a chapa indicada pelos líderes seja reprovada em plenário, porque você precisa votar a chapa, certo? Como é que fica? O Supremo não disse isso. Eu não li o acórdão hoje. A gente não viu o acórdão do Supremo ainda. Se o Supremo não disser o que fazer nessa circunstância, cria-se um novo impasse. Então vai ter mais questionamento. O processo de impeachment entrou aí também num ritmo de marcha lenta. De certa forma, a presidente ganhou fôlego. Quanto ao mérito das decisões, Silvio, olha, decisões jurídicas no Supremo Tribunal Federal são assim mesmo. O Supremo está aí para decidir, foi uma votação por 8 a 3, né? Teve uma maioria clara, expressiva, em favor das teses que ganharam, que é que não pode ter votação secreta para a eleição. O voto tem que ser aberto. Tem que ser aberto. Não pode ter chapa avulsa, ou seja, a indicação dos integrantes da comissão tem que ser feita pelos líderes partidários. E que o Senado tem o direito de rejeitar... A palavra final fica com o Senado, né? A palavra final, né? Se a Câmara disser, olha, vamos abrir, vamos processar a presidente e tal, o Senado pode dizer, não. Eu tenho usado a analogia, e é apenas uma analogia, não é isso, né? Que o que se criou é um modelo similar àquele do processo penal. A Câmara é como se fosse o Ministério Público, que denuncia o criminoso. E o Senado é como o juiz, que pode aceitar ou rejeitar a denúncia. Se aceitar, instaura o processo. Se rejeitar, acaba por ali. Então, é mais ou menos isso que aconteceu para simplificar. É só uma analogia, como eu estou dizendo. O mérito é esse lá. Os ministros têm os seus argumentos e tudo mais. Agora, me chamou muita atenção, me tocou bastante a conversa que nós tivemos com o sociólogo Brasílio Salum, que analisou, que escreveu um livro sobre o impeachment do Collor. Exatamente, sobre o impeachment do presidente Collor. E, comparando o que aconteceu então com o que aconteceu agora, disse, olha, é verdade, o Supremo disse que devem valer as mesmas regras que valeram no caso do Collor. Mas, ao fazer isso, ele estreitou as possibilidades do processo do rito dentro da Câmara. Ele tornou o rito mais rígido. Então, ele interferiu sim na autonomia da Câmara. E isso é importante de se observar. Os ministros do Supremo insistiram em dizer, olha, nós não estamos querendo interferir, nós na verdade estamos querendo repetir o que já foi lá atrás. Mas, na prática, o que eles fizeram foram tirar um certo grau de autonomia do Legislativo. Sem dúvida. Ele me convenceu ao argumentar dessa maneira. A mim também. Recomendo a todos que assistam a bela entrevista que o Brasílio Salum deu aqui ao site. Exatamente. Greb, bom, falamos da Câmara. Então, voltando mais um pouquinho, vamos passar rapidamente pela crise dentro da Câmara, especificamente envolvendo o presidente da casa, Eduardo Cunha, e também um pouco de PMDB, que anda bastante dividido. Nessa semana, a Polícia Federal vasculhou a residência do presidente da Câmara no Rio de Janeiro e em Brasília. Levou lá HDs, documentos. O cerco ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, parece estar se fechando e a presença dele na cadeira com os dias contados. E aproveito para embarcar um PMDB aí para você já comentar tudo junto. Foi uma semana em que o vice-presidente Michel Temer sai, de certa forma, enfraquecido. Uma semana boa para aquele PMDB de um mista. Um PMDB que tem ali Renan Calheiros como o grande homem forte e a sessão do Rio de Janeiro do partido, o partido é muito forte no Rio, com o Eduardo Paes, o governador pesão. Bom, passo a bola para você aí. É, Silvio. Essa situação do Eduardo Cunha... A situação do Eduardo Cunha, eu acho que não precisamos nem nos alongar nesse assunto, né? Como dizem lá no interior, cada enxadado é uma minhoca. A cada semana aparece mais uma prova. Eu acho que é o presidente da Câmara mais enrolado da história. Pois é. E, no entanto, continua lá agarrado a sua cadeira. E, provavelmente, qualquer medida que o tire de lá, excetuando uma coisa tipo o Delcídio do Amaral... Certo. É, ali é um flagrante, né? Foi quase um flagrante. Tentando interromper as investigações, atrapalhar, mudar o curso das coisas. Se não tiver uma decisão desse tipo, tomada por um ministro do Supremo, no meio do recesso do Supremo, do Judiciário e do Parlamento, o Eduardo Cunha continua como presidente até fevereiro. Ele vai passar o ano aí festejando como presidente da Câmara. Porque, apesar da Procuradoria-Geral da República ter apresentado ao Supremo um pedido com 11 razões pelas quais o Eduardo Cunha estaria se utilizando do cargo para prejudicar investigações contra ele, o Teori Zavascki, que é o ministro que deveria avaliar isso, disse, olha, não vai dar. Ficou para 2016, né? Ficou para 2016. Tem quase 200 páginas, o raio da petição do PGR, eu estou aqui com essa história do rito do impeachment, eu estou aqui com um monte de coisa para... não vou conseguir. Então ficou para 2016. Mas é isso. Agora a história é que o Eduardo Cunha escondia dinheiro em Israel, em outras contas na Suíça, que se usava de um outro duto para sugar dinheiro do Estado, que era uma treta lá com FI, FGTS. Então, quer dizer, que o braço dele, os tentáculos dele iam buscar pichulecos em várias latinhas ali, né? Então, o Eduardo Cunha eu acho que é isso, é esse personagem de uma habilidade, para usar a palavra que o pessoal de empresas gosta hoje em dia, resiliência, né? O cara é o osso duro de roer. Esse é. Mas as pauladas que estão dando nele também são daquelas para... É, não, sem dúvida nenhuma. Agora, PMDB, né, senhor? É, eu que ia te perguntar. O que você ia... qual que era a pergunta? Bom, como eu disse, é uma semana boa para o PMDB de um mista, vamos dizer assim. E quando eu elenquei ali os pontos, faltou um, né? Leonardo Pisciani de volta no controle da bancada, ele conseguiu reunir o número de, salvo engano, 36 assinaturas, que era o mínimo necessário para retomar a liderança da bancada. Então, o que que isso significa? O Leonardo Pisciani, ele negocia direto com o Palácio do Planalto. Exatamente. E ele, à frente da maior bancada, da bancada decisiva nesse processo do impeachment, que é o PMDB, fortalece o governo dentro da Câmara, a greve. É, exatamente. O raciocínio PMDBista. Está certíssimo. É um processo muito interessante que está acontecendo no PMDB, né? O PMDB sempre foi um partido de caciques, né? Mas é curioso, né? A perspectiva de assumir... Veja só, ele ficou tão acostumado a ficar como uma craca, presa a qualquer navio que tivesse na presidência, que nem a perspectiva de assumir ele mesmo a presidência com o Michel Temer o faz embarcar, assim... Unido, né? O faz, exatamente, fechar causa, né? Então, tem um PMDB que está alinhado com o Temer e apostando na tese de impeachment e tem um PMDB que ainda está apostando as suas fichas na aliança com a Dilma e que são de lideranças ali ascendentes. Como é que a gente chama? Como é que é aquela gíria carioca para quem está enriquecendo? Emergente. Emergente, é verdade. Não, o Pissene é um emergente do PMDB. É, um emergente na bancada. Certo. Ele criou lá um núcleo... Ele vem de família política, o pai dele, Jorge Pissene, tem muita força lá no Rio de Janeiro, foi presidente da Assembleia, né? Exato. Mas ele, pessoalmente, é inexpressivo. Absolutamente. Jovem também, perto dos grandes caciques ali, né? Dos manda-chuvas do partido. Exato. Mas viram lá, os Pissene viram uma oportunidade para crescer, para se tornar lideranças de expressão nacional e não apenas fluminense, né? E amarraram o burrinho deles... Sem dúvida. ...no pauzinho da Dilma ali, né? Vou te dizer mais. Há quem diga que o que o Leonardo Pissene quer mesmo é a cadeira do Eduardo Cunha. Ah, não tenho a menor dúvida. E daí, a grande incó... Bom, Pissene, absolutamente embarcado na causa de um mista. Eduardo Cunha, absolutamente desejoso de que a Dilma suma num buraco negro, tem ódio da Dilma. E a grande incógnita continua sendo o Renan Calheiros, presidente do Senado. Uma casa agora empoderada. Empoderada. Pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Interessante observar que caso se instaure um processo de impeachment no Senado, não é o Renan Calheiros que vai presidir esse processo. Ele tem que sair da cadeira dele e vem o presidente do STF. É o presidente do STF que zela pelo processo, pelo rito do impeachment. Mas o Renan é aquele cara que tem poder dentro do Senado. E daí, o Renan já foi muito fortemente contra o governo no começo do ano. Depois, mudou de atitude. Se articulou de novo com o Planalto. Hoje fica ali numa situação de meio botar panos quentes. Mas eu diria que tudo depende daquilo que a Lava Jato trouxer contra ele. Eu não entendo. Olha, às vezes eu acho, já disse isso algumas vezes aqui, que o pessoal de Brasília vive numa bolha. Né? Porque assim, pro Renan fazer essa aposta, ele tem que acreditar que o Planalto tem como controlar os promotores e a Polícia Federal. Lembrando que ele também é investigado na Lava Jato. Exato. Isso é importante frisar. Aliados próximos dele foram atingidos pela Operação Catilinária que aconteceu nessa semana. Então, assim, a água está ali, batendo na canela do Renan. Está mesmo. Agora, por que ele mantém esse jogo duplo, assim, se aproxima do governo? Talvez, porque ele tem a esperança de que o governo possa segurar os cachorros ferozes do MP e da Polícia Federal. Eu não sei se isso é verdade. Vamos ver. Vai ser difícil segurar o japonês da Federal. Mas, de qualquer forma, greve. Vamos para o último assunto aqui. Agora, lá para o comecinho da semana, o pecuarista Bunlay, José Carlos Bunlay, o amigão do ex-presidente Lula, talvez uma das pessoas, uma das figuras mais próximas do ex-presidente Lula, confessou que dinheiro desviado da Petrobras, especificamente de contratos de navio-sonda, foram parar no PT. O destino foi o PT, greve. Exatamente. Falou com todas as letras, né? Exatamente. Lembrando que o Bunlay está preso pela Operação Lava Jato. É gravíssimo isso, né, Silvio? O Bunlay era aquele cara que tinha um papel na frente do palácio. Tinha um crachá, um cartazinho. Cartazinho dizendo, ó, Bunlay não passa, entra aqui na hora que quiser, como quiser. Imediatamente levado ao gabinete do presidente. Ao gabinete do presidente. Tem foto disso, não é lenda urbana. Tem mesmo. Tem foto mostrando esse cartazinho, certo? Saiu na Veja. Tem mesmo. O Bunlay é esse tiozinho aí que aparece em diversas fotos em companhia do casal. Até dançando quadrilha numa festa junina na Granja do Torto, Grego. Por favor, não me fale de dançar. Não me fale de dançar quadrilha. Olha só, o ex-presidente Lula, Maria e Dona Marisa. Olha lá. E o Bunlay ali atrás. Bunlay logo atrás. Devidamente caracterizados por uma dança de quadrilha na festa junina. Não me fale em quadrilha que isso pode criar mal entendidos. É, bom. Ele confessou, ele confessou que ele foi intermediário de... Ele foi um duto. Foi. Para que dinheiro desviado... Da Petrobras. Da Petrobras caísse na conta do PT. Disse com todas as letras, em depoimento. Não é ainda uma delação premiada que pode vir. Ele negocia isso. Ele está negociando. Foi um depoimento. Então, imagine se realmente essa delação premiada acontecer. Ele vai ser obrigado a trazer mais provas daquilo que ele afirmou em depoimento. O que não pode sair dessa cartola? É mais um passo na desmoralização, a essa altura, eu diria inexorável, do PT e do esquemão que ele armou para ficar para sempre no poder. Se perpetuar no poder. Do PT e do Lula. É. Sim. E do Lula. Sim. Certo? Porque o Bunlay era amigo dele e estava atuando para pagar contas de campanha. Para usar uma expressão do colunista Reinaldo Azevedo, Bunlay é Lula. Bunlay é Lula. Então, como no caso do Eduardo Cunha, o PT também está nessa situação. Cada enxadada, uma minhoca. Cada um que fala mostra com mais clareza que tudo que nós já sabemos sobre os métodos que o partido adotou para se financiar é verdade. Nesse caso, é um cara que, pela biografia e pela ligação com o Lula, tem um peso simbólico muito grande. Muito grande. Muito bem, Graebi. Termina aqui, então, a última edição de 2015. Obrigado. Pois é. Seria bom que o ano estivesse acabando e que não tivessem mais notícias assustadoras. Mas vamos ver o que acontece. Pois é. Nas próximas duas semanas, a TV já tem uma programação especial e, em janeiro, estamos de volta. Um ótimo final de semana para você e até mais. Um ótimo final de semana para você e até mais. Um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana para você e até mais. Um ótimo final de semana para você e até mais.